Fala pessoal, tudo bem? Eu já vim fazer um vídeo a respeito do produto chamado Keto Boost, tá? Esse suplemento aí que vai ajudar você a perder peso. Só que eu vim logo fazer um alerta no começo do vídeo, falando pra você que este produto não dá resultado do dia pra noite, como muitas pessoas acabam dizendo hoje na internet. Tem pessoas falando que com 7 dias, 6 dias, 5 dias, 10 dias, perdeu 8 quilos e não funciona dessa maneira. O produto Keto Boost funciona sim, pessoal, só que ele é um tratamento a longo prazo. Então pessoal, não adianta você achar que você vai tomar uma cápsula e vai emagrecer no outro dia 5 quilos porque você não vai. Antes de dar continuidade no vídeo, eu vim explicar pra você que muitas pessoas hoje têm dúvida de onde comprar este produto. A gente sabe que hoje no mundo existe muita falsificação e muitas pessoas hoje estão vendendo, se passando com uma empresa Keto Boost em diversas plataformas que não são legalizadas. Então eu vim logo falar pra você que você só consegue adquirir o produto Keto Boost original através do site oficial da empresa. Eu vou estar deixando aqui o link na descrição do meu vídeo, aqui embaixo, o link oficial da empresa Keto Boost. E vim falar pra você como você vai tomar e de que maneira você vai começar a acelerar, começar a perder peso. A gente sabe que por causa do sedentarismo, muitas pessoas também têm tendência, tireoide, a engordar. E o que acontece? Hoje muitas pessoas compram produtos na internet pra emagrecer. Só que acaba emagrecendo e depois vem o famoso efeito sanfona, né? Onde você volta a engordar e ganha muito mais quilos do que você não tinha antigamente. O que acontece? Este produto, pessoal, é um produto registrado pelo Anvisa. Então isso me deixa muito tranquilo. Hoje eu sou praticante de esporte físico, hoje eu tomo muita água. E o segredo pra que você venha a ter resultado também com o Keto Boost é tomar muita água ao dia. Só que assim, tome muita água e você vai tomar duas cápsulas ao dia, uma antes do café e uma antes da janta. Sempre uma cápsula antes das refeições. O que você não pode é tomar duas de uma vez, que ele é acelerar o processo. Senão você não vai ter resultado de maneira nenhuma, tá? E qual a quantidade indicada pra que você venha a tomar e ter resultado? O fabricante sempre indica que no mínimo pra que você venha a ter um resultado expressivo, você tem que tomar no mínimo de 4 a 5 frascos, tá? Cada frasco dá pra um mês, você vai tomar duas cápsulas ao dia, então vem com 60 cápsulas dentro do frasco. Então você vai tomar certinho, não erre, porque se você tomar descontroladamente, um dia sim, um dia não, você não vai ter resultado. E o produto original só é vendido pelo site oficial. Então onde você vai tomar e você vai ter total garantia que o produto não vai te fazer mal. Porque o produto, pessoal, pessoas que tem problema de colesterol, diabetes, pressão alta, gastrite, ritmia, problema no coração, pode tomar tranquilamente. Então isso me deixou muito mais tranquilo, tá? Pessoal, eu espero ter te ajudado de alguma maneira. O produto Keto Boost realmente funciona, vai te ajudar a perder peso sim. Só que eu te disse, não é do dia pra noite. Tenha paciência, tome o produto certinho pra que você venha a ter resultado, tá bom? O site oficial eu deixei aqui no link na descrição do meu vídeo aqui abaixo, tá? Pra você que adquiriu o produto oficial. Espero ter te ajudado de alguma maneira. E até a próxima.